Boa noite, como é seu nome? Yuri, você sabe o significado desse copo que você tá aí na mão, dessa camisa? Explique aí, explique aí, que eu quero entender, quero ver se você sabe. Você sabe quem foi o Wesley? Um dos maiores artilheiros da história do Bahia, eu muito fã de Wesley. E aí, você fala assim de um ídolo? Muito! Aí, se o Wesley estivesse aí, com esse meio campo, era no mínimo 3x0 o Bahia. Mas vamos falar do jogo hoje. O que o Bahia tem que fazer pra sair esse 0x0 do placar? E pra você, o jogo hoje vai ser quanto? Valeu, obrigado!